A maneira convencional não pode fechar essa era, não dá conta de fechar essa era, porque na última hora irmãos, Deus vai derramar os seus sete espíritos e já derramou, Ele já enviou os seus sete espíritos, Ele nos introduziu já na era do apocalipse, e para cooperar com os sete espíritos, para cooperar com esse aumento de velocidade, que Deus precisa agir nesse momento, Deus também levanta o último grupo de pessoas, de trabalhadores especiais, Deus te amou, você? Esses trabalhadores, tem que pensar fora da caixa, não pode ficar satisfeito na caixa, não pode se acomodar, não pode ser meramente convencionais, tradicionais, esses tem que seguir de perto o espírito, esses tem que ser como os quatro seres viventes, zigue-zagueando atrás do espírito, onde o espírito for nós vamos atrás, nós não questionamos, nós não questionamos porquê isso, porquê aquilo, nós somos seguidores do Cordeiro, para onde quer que vá, mas eu quero dizer para vocês, que os que Ele chamou na hora da última hora, na verdade esse período, é dos que Ele chamou na hora das três da tarde, seria o período, né, sob a responsabilidade desses, das três horas da tarde até seis horas da tarde, não é? E de repente nós surgimos aqui, quase no final, o Senhor nos chamou na última hora, irmãos, esses da última hora são diferentes, eles não podem errar, não podem fracassar, porque é a última hora, não temos direito de falhar, por isso irmãos, eu tenho insistido, vamos manter-nos humildes, vamos nos manter com o espírito contrito, arrependido, coração sempre quebrantado, para que o Senhor sempre tenha caminho entre nós, porque nós estamos muito claros de que não somos nós quem é capaz de fazer a obra de Deus, é o próprio Espírito, apenas irmãos, amamos a Palavra de Deus, com amor reverente, e praticamos, obedecemos com simplicidade, dizemos sim e amém, e as coisas acontecem, não é? Vamos continuar assim até o fim, não vamos deixar nenhum sucesso virar a nossa cabeça, invocando o nome do Senhor, e amando a Sua Palavra, somos a igreja em Filadélfia, que tem pouca força, mas o Senhor que está conosco, tem a chave de Davi, ele é o Rei, ele abre a porta do Reino dos Céus, os primeiros trabalhadores que seguiram o Senhor, com todas as simplicidades, sofreram com oposições, tiveram que abrir picadas, os do período da igreja em Esmirna, sofreram fortes perseguições, e muitos foram torturados e mortos, por causa da fé, os do período da igreja em Teatira, a igreja afundou, mas nós temos os demais de Teatira, em Apocalipse 2, 24, não se contaminaram, os demais de Teatira, sabe quem eram? os valdenses, os primeiros comportores, eles lutaram pela propagação da Palavra Pura de Deus, eles foram fortemente perseguidos, pelos que detinham o poder da própria igreja, no período de Sardes, muitos também pagaram com vida, para sair dos muitos erros da igreja em Teatira, lutaram para que a Bíblia fosse acessível, para todos, e também muitos que nos precederam, já falei isso, que aos poucos, para aos poucos nos trazer luz sobre a igreja e a sua prática, houve muito labor por parte destes servos, que com certeza, não será esquecido na vinda do Senhor, agora chegou a nossa vez, temos a palavra profética, tão brilhante, dando-nos direção, por ela podemos, também percebemos, a chegada da aurora, que está em Salmos 110, versículo 3, os jovens, milagrosamente, estão sendo despertados, para formar exércitos e jovens santos, para Cristo, o Senhor está nos revelando que o seu foco, é a edificação da igreja, uma igreja em total harmonia e unidade, cujos membros receberam operada a cruz, destituídos de egoísmo, de inveja, de divisão, ajudando um ao outro, a crescerem em Cristo, em amor, e o resultado disso, é a edificação, do lugar, do habitação de Deus, no Espírito, Efésios 2, 22, onde você está, você quer ser quem, irmãos, vale a pena, o Senhor dá tanta importância, para os últimos, ao assalariar, os que trabalharam na vinha, o Senhor, mandou chamar, da recompensa, porque esse assalariar, na verdade, é recompensa, o Senhor mandou, dar recompensa, para os últimos primeiro, o Senhor, dá muita importância, para nós, Ele quer nos recompensar, antes dos primeiros apóstolos, você já percebeu isso? não somos intimidados, porque o Senhor, cuida de nós, nós temos um rei, que já está, à direita, da majestade, Ele apareceu, a Pedro, Tiago e João, como, mostrou a sua majestade, o seu poder, da sua vinda, irmão, nós não temos medo não, o que está conosco, é muito maior, do que está no mundo, quando você, não está enxergando, o que o Senhor está fazendo aqui, no reino dos céus, você ainda busca, os primeiros lugares, você ainda busca, a posição, você ainda busca, seu lugar ao sol, você ainda busca a glória, você ainda busca, né, a preeminência, você é um cego, se você é um cego, vai perder, o galardão, dos trabalhadores, de última hora, por isso irmãos, você precisa ser, como esses, dois cegos, você precisa, desesperadamente, correr atrás do Senhor, se você não está vendo, nada disso, que eu estou falando, Senhor, e eu quero ver, e o Senhor, pela sua misericórdia, ele pode te libertar, ele pode te fazer ver, e ainda pode fazer, você participar ainda, desse grupo, de trabalhadores especiais, esses trabalhadores, não convencionais, não tradicionais, esses estão fora da caixa, aleluia, 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 aleluia,